Ainda me lembro da nossa lua de mel E o papel que você me fez Eu não me esqueço, não houve lua de mel Você me deixou sozinho naquele motel E se foi para onde eu não sei Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu Você pode chorar e chorar, agora quem não quer sou eu Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu Você pode chorar e chorar, agora quem não quer sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Mãe, lá me lembro da nossa lua de mel E o papel que você me fez Eu não esqueço, não ouvi lua de mel Você me deixou, sozinho naquele motel E se foi para onde eu não sei Hoje você quer voltar, mas o papel me perdeu Você pode chorar e chorar, agora quem não quer sou eu Hoje você quer voltar, mas o papel me perdeu Você pode chorar e chorar, agora quem não quer sou eu Hoje você quer voltar, mas o papel me perdeu Você pode chorar e chorar, agora quem não quer sou eu Desculpe, mas agora eu vou embora Mas o teu é bem melhor eu dar o fora Tantas vezes por você chorei Tentei me iludir, me enganei Sei que ainda vou chorar Sei que muito vou sofrer Mesmo te amando tanto, tenho que esquecer Sei que ainda vou chorar Sei que muito vou sofrer Mesmo te amando tanto, tenho que esquecer Desculpe, mas agora eu vou embora As minhas coisas eu já arrumei Tudo que você me deu Quero agora devolver Levando essas lembranças suas Aumenta o meu sofrer Vou sair por aí Sem destino Chega de mim O que eu vou Sair por aí Sem destino Chega de mim O que eu vou Desculpe, mas agora eu vou embora As minhas coisas eu já arrumei Tudo que você me deu Quero agora devolver Levando essas lembranças suas Aumenta o meu sofrer Vou sair por aí Por aí Por aí Sem destino Chega de mim O que eu vou Saí Por aí Sem destino Chega de mim Chega de mim Chega de mim O que eu vou Conhecer A gente dá certo na cama A gente te ama Sou todo o seu Se não fosse ser o ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Olhe para os olhos Os filhos vão ficar chorando O nosso amor Estão implorando Não deu-se tudo Se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar Que com essa guerra Me fez acabar Bandeira branca Meu bem Por favor Ainda é tempo da gente pensar Que com essa guerra Me fez acabar Bandeira branca Meu bem Por favor Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todo o seu Se não fosse ser o ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Porém estou vendo o princípio do fim Olhe para os nossos filhos Vão ficar chorando O nosso amor Estão implorando Não deixe tudo Se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar Que com essa guerra Me fez acabar Bandeira branca Meu bem Por favor Ainda é tempo da gente pensar Que com essa guerra Me fez acabar Bandeira branca Meu bem Por favor Ainda é tempo da gente pensar Ainda é tempo da gente pensar Que com essa guerra Me fez acabar A noite se foi O sol começa a brilhar Eu sozinho aqui Sempre a esperar você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você Minha vida é tão ruim Sem você minha vida é tão ruim Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei esquecer Tentei esquecer Tudo me lembrar você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Amor, vem pra mim O sol começa a brilhar O sol começa a brilhar O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Sempre a brilhar E não vem, vem pra mim Sempre a esperar você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Vem, vem pra mim Liguei pra mim Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei esquecer Tudo me lembrar você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Cantei Meu amor Quero... Te encontrar A noite vai ser nossa E com você Quero ficar Tenho tanta coisa Meu amor Pra te contar E ainda te amo E pra você Quero voltar Sei que em seus braços É meu lugar Hoje, meu amor Quero te encontrar A noite vai ser nossa E com você quero ficar Tenho tanta coisa, meu amor Pra te contar Que ainda te amo E pra você quero voltar Sei que em seus braços É meu lugar Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa eu beijar a tua boca Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa eu beijar a tua boca O que meu amor Quero te encontrar A noite vai ser nossa E com você quero ficar Tenho tanta coisa, meu amor Pra te contar Que ainda te amo E pra você quero voltar Sei que em seus braços É meu lugar É meu lugar Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa eu beijar a tua boca Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa eu beijar a tua boca Eu fui trabalhar Ela já estava lá no cabaré Essa noite Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, por favor Tu sei eu beijar a tua boca Tu sei eu beijar a tua boca Tu sei eu beijar a tua boca Essa noite eu vou, não é minha, eu quero é beber Oh, 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 daquela entrada que eu quero esquecer Oh, 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 quanto mais tempo mais eu lembro de você Luciene, Luciene, minha voz Luciene, não me deixe, não me deixe, não me deixe Luciene, Luciene, minha voz Luciene, meu senhor, meu amor Luciene, meu senhor, meu amor Luciene, meu senhor, meu amor Diga meu bem, porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti, você morre por mim A última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Acontece que eu tive medo de tudo acabar Segui tanta adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver separados como o sol e o luar Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Oh, 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 oh E gira na minha cabeça, feito carrossel Você mora no meu coração, sem pagar aluguel Oh, 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 oh E gira na minha cabeça, feito carrossel Diga, meu bem, porque a gente Briga tanto assim E eu sou louco porque você morre por mim A última vez que brigamos você me deixou Mas não demorou muito tempo, em pranto voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados como um sol e um luar Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça feito um carro até Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça feito um carro até Você mora no meu coração sem pagar aluguel Venha meu benzinho Venha por favor Me dá teu carinho Vem matar a minha dor Venha meu benzinho Venha por favor Me dá teu carinho Vem matar a minha dor Só sei que te amo Só sei que te quero Por isso te chamo Por isso te espero Só sei que te amo Só sei que te quero Por isso te chamo Por isso te espero Por isso te espero Só sei que te amo Só sei que te amo Só sei que te quero Por isso te quero Espere que te amo Um novo dia A noite está linda Pra você final Curtindo comigo Em pleno ar Este amor tão bonito Ele me faz 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 Pra mim você é muito E eu sempre O pedacinho O pedacinho do mundo Onde eu vivo feliz Seu beijo doce Seu beijo doce Tem sabor De mel Seus olhos brilham Como as estrelas No céu Te amo Te amo meu bem Você é a minha vida Eu lhe peço Suu amor Pra não me deixar Espero chegar Um novo dia Um novo dia A noite está linda Pra você brincar Pra você brincar Curtindo comigo Em pleno luar Este amor tão bonito Ele me faz Ferirar Pra mim você é tudo Porque eu sempre vi Um pedacinho do mundo Onde eu vivo feliz Seu beijo doce Tem sabor De mel Seus olhos brilham Como as estrelas No céu Te amo meu bem Você é a minha vida Eu lhe peço Amor Pra não me deixar Te amo meu bem Você é a minha vida Eu lhe peço Amor Pra não me deixar Te amo meu bem Muito amor Muito amor Eu te dei Ora em você Me desprezei Quantas vezes chorei Quando pensei Em te perder Você disse que me amava Eu tão bobo Acreditei Hoje em dia Me enganava Mas agora eu mudei Não quero mais te amar Não quero mais sofrer Vou encontrar um novo amor Pra me fazer feliz Não quero mais te amar Não quero mais sofrer Vou encontrar um novo amor Pra me fazer feliz Muito amor Você disse que me amava Você disse que me amava Eu tão bobo Acreditei Hoje em dia Me enganava Mas agora eu mudei Mas agora eu mudei Não quero mais te amar Não quero mais sofrer Vou encontrar um novo amor Pra me fazer feliz Não quero mais te amar Não Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Vou encontrar um novo amor Vou encontrar um novo amor Pra me fazer feliz Não quero mais sofrer Meu olhar distante Sou pássaro errante Sigo a te buscar Numa ânsia louca De beijar sua boca Outra vez te amar Eu tentei em vão Me acostumar Viver sem você Já vi que não dá Me ama, me ama Viver até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Me ama, me ama Viver até me engana Se rosca em meus braços Se mata de amor Viver até me engana Viver até me engana Viver até me engana Com as melhores marcas Como você nunca viu Chegando e dominando Com os kits estourados Hoje eu vou dar uma atenção Pro moleque bravo A loja que comanda Tem que respeitar No Igo Multimar Vou vigir, vou me trajar Venha pra melhor Até te esperando É o Igo Multimar Nossa loja tá bombando MC é o BH Esquece DJ Pedrinho Sonho com você Você estava tão linda Os seus olhos a brilhar Sua boca me beijar Andamos de mãos dada Tudo foi tão perfeito Parecia real Eu sou o Igo Multimar Eu sou o Igo Multimar Chegou o Lidia Alson Que a pressão tá começando Chegou o Lidia Alson Que a pressão tá começando O DJ mais badalado Que faz prêmio e trajetor Esse é o Lidia Alson O DJ que eu dou valor Avisa pra geral Se liga no meu papo O Lidia Alson Toca e tem pressão pra todo lado Pediu pressão Tu pega Tu pega Tu pega Tu pega Tu pega Tu pega Chegou o Lidia Alson Que a pressão tá começando O brabo já tem nome Jupe Rock Qual é o plano O DJ Nidia Alson O cara do momento Quando ele chega tocando Que o moleque é violento Pressão pra todo lado Pressão pra todo lado Pressão pra todo lado Pressão pra todo lado DJ Jôs e DJ Jôs e Jôs e Naldo No comando do Tubarão Light Eles não deixam ninguém parado Vão tocando só no caqueado Gostei Quando ela chegou junto a mim Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvido Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem Sou tua mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pra o que der e vier Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Mas já acabei de crer Que tudo era falsidade Como pode alguém dizer que amou E me enganar Assim Quero ficar sozinha Sofrendo Mas vou te esquecer E hoje Eu vou curtir Do logo sal De o som do momento De ar a fingir Eu vou dançar O show já tá num grau 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 Vamos lá do Jens Sander Do logo sal Do logo sal Do logo sal DJ Sander das Produções Explode o bagulho Vamos lá DJ Sander Gali Sander Agora sim eu quero só curtir Essa noite eu vou me divertir Estou livre de amar você Faço de tudo e eu quero te esquecer Sei que vai viver E sem você eu vou enlouquecer Sei que vai gostar Quando eu ligar de madrugada Querendo te amarrar Sei que vai dizer Que sem você eu vou enlouquecer O Lidielson tá tocando E o rock tá mil grau O rock tá mil grau Só os caras doidos jogam a mão e dali sal Sal, sal, sal 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 e dali sal Marcos, Marcos Produções Bora lá, Dudu O rock da Vila Maruba Que bagulho é desse jeito Irmão eu vou além Essa equipe é desquiada Andar com os plaquetes sem Bebe, desce o red label Desce a tequila Aqui no nosso bode cola Só para gatinha Elas vão não dar do beat Elas descem rebolando Todo mundo aqui já sabe O despintados é o comando Aí galera vai jogando a mão Aí galera vai jogando a mão Aí galera vai jogando a mão O despintado do rock é na pressão Aí galera vai jogando a mão Ele de Elson 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 Faz um favor Toca me olhando e me chamando de amor Toca me olhando e me chamando de amor Chamando de amor Chamando de amor Chamando de amor De amor De amor De amor Oi meu amor How about it? Chamando de amor 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 Toca me olhando e me chamando de amor Toca me olhando e me chamando de amor O Lidielso tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, 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 super Ele é considerado pelos caras doidos e também pela novinha Quando ele chega, chega e contagia, não tem pra ninguém Pode copiar, esse vídeo é referência no estado do Pará Quando tá tocando, olha o que a galera fala A galera tá maluca, já tão numa pressão Com o DGP, sou hipo, o rock tá pesadão As novinhas tão louconas e não param de dançar Olha a equipe também com bestoninha de plá Vou mandando logo os baldes, também o Red Lebo O rock tá desguiado e o DGP daquele jeito Eu já disse, te segura o grave, já tá batendo E quando ele explodiu, o rock vai ficar fervendo Bum, 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 pode vir aí Com bode abater tuba, esses top mandam ver Bum, 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 já é, pode chegar com o DGP, sou hipo O rock vai endoidar Bum, 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 pode vir aí Bum, 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 bum Contar o papo da vida Tatoada, perfumada, fala que quer putaria Ou isso é golpista, deixa de ironia Manda mensagem, Ruezo e oito do dia Fica só estalqueando, vendo o que tá fazendo Tu tá chorando? Tu tá sofrendo? Música Música Vem mexendo o ombrinho e fazendo caqueado Vem mexendo o ombrinho e fazendo caqueado Não para de dançar, não para de dançar Não para de dançar, não para de dançar Música Fora DJ Bruninho Oh, 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 oh Ela me bloqueou de todas as formas Ela não quer me ver nem pintado de ouro Mas ela esqueceu que eu tenho a fórmula Só eu sei um segredo E aí E aí E aí E aí E aí E aí